Olê olê olá, agora o bicho vai começar a pegar, porque o Marcos Corrêa vem pra cá pra mostrar quem é que vai ganhar. Gostou, Marcos Corrêa? O tiozão está de volta contra o Alzirão da Massa, ou seja, a alianza do nosso querido Fábio Carvalho, do nosso tiozão HGNG, que é do nossos queridíssimos Bruno e Augusto Martins. Este eu não faço ideia. Eu não faço ideia, Marcos Corrêa. Você chegou a dar uma sapiada aí? Dá uma olhadinha aqui, olha, a tela não vai até o fim aqui das colunas. Você não tem uma tela widescreen? Ah, ainda não, ainda não. Deixe de enrolação, Marcos, você fica enrolando a Copa Sunnis. Você não deixa a bola rolar. Deixa a bola rolar, libera a bola pra gente jogar. Vamos para o Alzirão da Massa contra a HGNG. Rentabilidade direto ao ponto. Vamos lá, pá bola! A LZR 4,02% e a HGNG 0,4%. Tiozão ficou pra trás, meu querido. Vai, Fábio Carvalho, acelera, vai! O PPP vai ser uma briga difícil. A LZR 1,22%. É um meio alto aqui pra nossa competição. Mas a HGNG 1,25%. Empata o jogo nessa hora. O Credit Suisse, os banquinhos suíços estão em polvorosa. Porque empatou contra o Alzirão da Massa, mas... Cotistas, a gente vai ver se o Alzirão é da Massa mesmo. Agora a gente vai ver se ele realmente está chamando o povo. A LZR, cotistas novos, 72.393 cotistas. HGNG, 206.545. O Alzirão é da Massa, mais ou menos. Ele enche o Mururi e um pedacinho do... Falou o time, assim, da Ponte Preta de Campinas. Ou o Guarani, nosso querido amigo, o Guarani de Campinas, talvez. Mas quando nós olhamos para o HGNG, ele encheu praticamente dois, três Murulis. Então vence a HGNG e os banqueiros suíços a essa altura estão soltando champanhe. E os champanheiros mais caros, obviamente, champanhe suíços. Tudo importado, tudo importado. Muito mais caro. Então o HGNG passa na frente e vira o jogo 2x1. Mas nós temos crescimento de liquidez. E o que é que acontece? A LZR, 26,02%. Misérico. E o HGNG, 28,53%. Muito perto do HGNG. E os suíços? E os suíços agora aceleram? Está uma briga assim. E o alzeirão da massa vai ficando triste. Mas a gente tem um crescimento de rendimentos aqui um pouco distante. Um do outro. Caradinho. A LZR, menos 2,52%. Ô, Fábio. Demorou para alocar, meu filho, o rendimento caiu. A HGNG, 26,60%. Os suíços fizeram gestão ativa. Venderam imóveis. Mas maximizou a renda 4x1. Ô, alzeirão da massa, não faça isso. O que as pessoas vão falar? Vão entrar assim numa tristeza profunda. Sabe quando você está vendo no futebol que filma aquela criança chorando? O pai segurando no colo e falando, não chora, meu filho. Não, você está rindo. É para chorar, Marcos Correia. Então, você, Cotício da Alianza, chorando. A imagem fecha daquela criança. Os olhos lacrimejando. O Cotício da Alianza, a essa altura, já entregou o jogo. Não tem como ganhar do tiozão, do suíço. Como é que nós vamos fazer? Vira o jogo, rapaz. Se você perder mais um, você perde. Então, tem que ganhar todos agora. Vai. Vai. Média de seleções. Vai, meu filho. Acelera. O Alianza ficou com 3,67%. Sim. É um número alto. É um número alto. Acho que assim, não sei se ele quer, não. O HGLG ficou com 3,33%. Pela, Mara. Por isso que os suíços são elegantes com a taxa dessa. Os olhos azuis dos suíços estão lá nas alturas, Mara, dessa. Então, a HGLG, 3,73%. Ou, Augusto, Martira, ou, Bruno, negocia melhor ali dentro do seu banco. Vai tomar um café um pouquinho mais barato para essas taxas caírem. E aí, a Alianza faz o gol. 4 a 2, dá esperança. A criança que estava em prantos, ela começa a ver alguma luz no fim do túnel. E o próximo item, Augusto? Eficiência de custos. A LZR com 14,12%. Ó. Dentro da margem. Ó. HGLG com 17,8%. Gol do Alianza. A esperança. A esperança não morre. 4 a 3 e o jogo pode ir para os pênaltis. O próximo indicador é taxa. Já era. E a HGLG tem uma das menores taxas. Do Cosmos. Do Cosmos. Do Cosmos. Da Galáxia. Ou seja, nesse ponto, os suíços... A LZR fica com 0,95% e o HGLG com 0,65%. Olha só. O HGLG. 5 a 3. Mas tem mais um item. Dinheiro em caixa. O LZR foi criticado por isso. Não é à toa. 28,08% e o HGLG 12,15% HGLG. Mais uma. Suíços avançam. HCTR foi o primeiro a avançar. HGLG foi o próximo a avançar. Dois fundos com H. Isso quer dizer alguma coisa para você? Não. Acho que tem alguma coisa que tem. Nós temos que consultar, assim, as nossas literaturas e entender se isso é uma coincidência, se isso é um fato histórico, se isso é algo que merece um estudo mais profundo. Se nós precisamos revisitar as universidades que o nosso querido Marcos Corrêa estudou em Harvard, em Massachusetts, em Cambridge e veio desembarcar em Santana do Paraíba. Até o próximo vídeo. Porque agora chegou a cardíaco contra XP Móveis. Os suíços estão de volta contra XP Móveis. Que não está acompanhando a Suno Copa Sul. Ah, você comeu o páscoa, o marreco, o olho de lá, é carpear no mínimo. Eu vejo que você não tem vídeo de futebol. Hoje eu estou tenso, agora o meu batimento cardíaco já foi a 185 por minuto. Tchau, tchau.